Música Oi gente, Kevin, seriam muito bem antes a mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazendo a vocês mais um episódio da nossa série de Pokémon Safari Exatamente galera, e bom, é o seguinte No último episódio nós abrimos 32 Lucky Pixelmons E galera, a galera comentou muito, tiveram quase 2 mil comentários Então eu vou fazer o seguinte Nessa série aqui, em todos os episódios eu vou ler todos os comentários Até eu gravar o próximo, tá bom? Por quê? Porque assim vocês vão me dando dicas Eu vi que muita gente me xingou nos comentários Tipo, nossa sua burra do caramba Não sabe fazer essas coisas, não conhece o mod Pixelmon E eu fiquei tipo, mano Não é porque a gente é youtuber que a gente é obrigado a saber De todos os mods e tudo mais Por que a gente não pode fazer um vídeo E vocês vão me ajudando E vocês vão aprendendo junto comigo E, entendeu? É bom aqui se vocês me xingarem Porque eu não sei de uma coisa Tipo, ninguém nasceu sabendo de tudo Tá ligado? Então não fiquem me xingando Porque eu não sei direito o mod Vão aprendendo junto e essa série vai ficar bem legal Por causa disso, tá bom? E eu decidi, galera, que todos os episódios Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar um comentário De alguém E eu vou citar o nome da pessoa Aqui, talvez eu coloque o print do comentário Tá bom? Dessa vez foi o Noob Place Ele falou pra eu fazer várias coisas Ele falou pra eu Não gastar Tipo, muita gente comentou que A galera Até vou pegar aqui, mano A galera comentou Que Deixa eu ver Lucky Aqui A galera comentou que não eram 32 Lucky Lucky Diz aqui Lucky Block Pixel 1 Lucky Block Eram 64 Como eu usei todas as minhas outras No último episódio Eu Eu tenho direito a mais 32 32, beleza? E muita gente também falou o seguinte Bibi Não usa o resto das suas Lucky Blocks Que você tem Dessas Lucky Blocks aqui Que você tem direito Pega diamante E com essa diamante Você vai lá Coloca junto na crafting table E ela vai se tornar Um Lucky Block Pixelmon 100% de sorte Tá? Se for um bloco de Dima A galera falou E aí com isso Eu tenho Eu tenho Chance De pegar mais Pokémons lendários E eles também falaram Bibi Não coloca de dia Porque de noite Aparecem vários Pokémons Muito bons Tá bom? Falam também de um Rondor Acho que é Rondor Que é tipo um cachorro Falaram que é muito bom também Que eu tinha pego E eu acabei não capturando ele Então galera Tudo que vocês verem no episódio Não é pra sair xingando É pra sair falando Bibi Faz tal coisa Faz tal coisa Faz tal coisa Ah caraca Eu vi que o menino comentou isso daqui Zenguze Falou pra eu pegar o Zenguze Caraca mano Eu preciso ver o nome do menino Hum Eu vou capturar ele Vou capturar ele Beleza Vamos ver se ele Vai ser capturado Ele não é um lendário Porém ele é muito bom Tá Quebrou Mas eu preciso tentar de novo Cara Preciso tentar pegar o Renguze Que ele falou que ele é muito bom O Renguze Então tudo bem Vamos obedecer vocês Beleza Broke Broke de novo Caraca velho Filho da mãe Será que ele não pega Na Ultra Ball De jeito nenhum Caraca Tá quebrando todas as minhas Minhas coisas aqui Ó Acho que eu peguei Acho que eu peguei Boa Peguei o Zenguze Peguei o Zenguze E ele tá no nível 56 já Ou seja É o meu Pokémon mais É o meu Pokémon mais forte Caraca Tá vendo galera Tô bem feliz Que eu posso começar A melhorar um pouco Né No modpack Bom É o seguinte Vocês tão vendo Que a webcam Tá desse lado Ou desse lado Agora eu não tô percebendo É No caso eu tô dentro da webcam Eu não sei se tá do lado Tá do lado Direito agora Tá do lado direito do vídeo Porque vocês falaram Pra poder aparecer Essa parte aqui do jogo Onde aparecem os pokémons Beleza Então Vamos obedecer Do que vocês tão falando Bom galera O que eu decidi fazer Nesse episódio Eu decidi fazer o seguinte Ah e vocês falaram também Que o Que o Moltres Ele não Ele não tipo Sumiu Ele fez despawn Que é uma coisa Que tem aqui no mod De Pixelmon também Ele tipo Simplesmente Desaparece Some Tá ligado Ele não Tipo Quando ele spawna Ele nasce E quando despawn Ele tipo morre Ou não é que morre Ele simplesmente some Tá Então é o seguinte Vou começar A abrir essas Lucky Blocks Por quê? Com essa Lucky Block Eu posso ter a chance De pegar diamante E pegando diamante Eu posso colocar Aqui junto com as nossas Pixelmon Lucky Block E ter chance de pegar Mais lendários Tá bom? Então é isso que eu vou fazer Muita gente também falou Pra pegar no spawn O Picon O Beacon Sei lá Aquele treco Que tem vários blocos De diamante embaixo Só que a gente Combinou que não Podia fazer isso Então ninguém ia fazer isso Beleza? Vamos começar a abrir As nossas Lucky Blocks Aqui galera Nossa já veio Já veio no bagulho Já temos agora Três diamantes A galera falou Pra colocar A galera falou Que tipo um bloco De diamante Meu Deus A galera falou Que tipo um bloco De diamante É equivalente A Um bloco de diamante É equivalente A A 100% De sorte Se a gente colocar No Lucky Block Nossa veio um stick Meu Deus Veio um bicho Veio um bicho Filho da mãe Vamos lá TNT Meu Deus O bicho tá Vendo atrás de mim Morri Morri pro bicho Nasci mais longe Que uma tarântula Mais lagado Que uma tarântula Também Olha isso Tá tudo bem Tomara que deslague Tá de qualquer forma Vamos lá galera Vamos continuar Abrindo aqui As nossas Lucky Blocks Ó Boa moleque Esse aqui é mais forte Tá Vamos continuar galera A gente tem que ter sorte De... Mano Vamos levar tudo Vou levar tudo Porque como não é um minigame Esse daqui né Meu Deus Boom Acabei de nascer Já vou morrer de novo Estragar o mapa também né Bibi Eu tô estragando o mapa inteira já Olha isso velho Já estraguei o mapa inteiro Assim pá Olha Tá de noite E a galera disse que é Caraca mano Sabe o que que é duro galera Tem um monte de Pokémon E eu nunca vi eles na minha vida Mano Então não sei se é bom ou ruim Pra poder pegar Tá ligado Isso que eu não sei Isso que é duro cara E aí depois vocês vão me xingar Vocês vão ficar com raiva de mim Porque Eu não peguei um Pokémon bom Isso que é duro Porém vão continuar a vida né Vão continuar a vida Vamos lá Deixa eu colocar aquilo aqui Opa Opa ou não Bibi É opa Não TNT de novo velho Eu vou estragar o mapa inteiro Sério Morri Não Não morri não Caraca velho Fiz um Arromba Ó Arrombei o mapa Arrombei o mapa Ó A galera já passou por aqui também Deixa eu ver se deixaram alguma coisa no baú Ó Deixaram umas coisinhas no baú Vou levar Tô mendigando mesmo Tô mendigando mesmo né Então beleza Vamos levar Aí Opa Jogar isso daqui Que não vai ser muito útil Diamante moleque Dessa vez veio muito Nossa Veio muito diamante Caraca Veio muito diamante galera Nossa A gente deu muita sorte A gente deu muita sorte Eu nem terminei de pegar tudo ainda Nossa A gente deu muita sorte Será que embaixo desse beacon aqui tem diamante Não Não tem Não vai ter Não vai ter Não vai ter Aliás Deixa eu dar uma conferida Né Deixa eu dar aquela conferidinha marota Só tem bloco de ferro né Mano Eu vou pegar ferro Já que é uma série que a gente precisa de armadura e tudo mais Vou pegar esses ferros aqui Que tem aqui embaixo Acho que vai ser útil Galera Me digam aí nos comentários Se esses pokémons que eu peguei São realmente bons Tá bom Me digam aí nos comentários Por favor Eu quero realmente saber Eu sei que falaram que o Tint já é bom Depois que ele começa a evoluir né E eu vi sobre os Zenguls também Que falaram que é bom Tá Então beleza Vamos lá Vamos subir aqui Subir aqui E terminar de abrir os nossos Lucky Blocks Eu acho que eu não vou conseguir terminar tudo nesse vídeo Eu acho Ó mais Gima Meu Deus A gente tá dando muita sorte galera Isso aqui vai ajudar pra caramba gente Vamos lá Vamos colocar Isso aqui eu não sei pra que que serve galera Esse CDzinho aqui Por favor Deixa nos comentários também Pra que que serve esse CD Esse CD também Beleza Eu acho que é só um CD mesmo Acho que eu não tenho uma utilidade certa Me digam também pra que que serve essa ovelha aqui Brincadeirinha Brincadeirinha Ok começou a chuva Eu vou tirar a chuva Porque chuva não é legal né Chuva não é legal né Buena Beleza Olha já vou pegar essa Putz esqueci o nome disso daqui velho Eu sei que isso daqui dropa Isso daqui Bom Ah Apricorn que chamo Apricorn E aí dá pra gente pegar madeira também Olha Nossa Tá ficando muito mita nesse modpack velho Brincadeira galera Vamos lá Vamos voltar então Tá ficando de manhã já Isso é bom Bom e ruim né Então eu vou fazer o seguinte Vamos Olha aquele bicho ali Que estranho velho No caso é um pokémon Vamos colocar aqui E aí a gente já faz stick Pra poder fazer uma picareta de ferro E a gente poder já subir Ali Onde tem os Os trequinhos né Deixa eu subir aqui então Deixa eu ver com que bloco eu vou subir Não sei porquê Porque eu não tenho bloco Acabei de jogar os blocos que eu tinha Deixa eu jogar aqui no chão E aí deixa eu subir com isso daqui Beleza E o resto eu termino de subir com isso daqui Beleza Bonito Bonitinho Bonitinho Beleza Conseguimos pegar o bloco de dima galera E a gente já tem no total agora 44 dimas Isso que eu digo Começar uma série bem né É isso que eu chamo de Começar uma série bem Então beleza Então beleza né Olha só Boa Beleza O que que é isso aqui Tá Tá É daquele bagulho lá Que a lixinha recebido um cogumelo né Tá Vamos continuar abrindo os lucky blocks aqui Caraca Tem um cara de level 11 aqui Tem vários caras no caso Dá pra gente tretar com eles Não dá Mano eu vou tretar com eles Faz tempo que eu Ah caraca Eu spawnei Vamos 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 Mas é assim mesmo Não é Pra tretar com o cara Ou tem que clicar nele Aqui Consegui Can we battle? I need my bug For me to be stronger Ah tá Ele falou que ele precisa que o Ah peraí 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 Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu fazer o seguinte É bag Calma Calma Não é aqui Não é aqui Pokémon Aqui galera Eu vou colocar o tinte ali em primeiro Não 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 Eu queria Falaram pra colocar o meu tinte aqui Mano O que que eu to fazendo Tá Eu vou batalhar Falaram pra colocar o tinte ali em primeiro naquela barra E o venousor em segundo E aí quando eu for tretar Eu escolho o venousor Que aí Eu consigo O pato O tinte E aí o tinte O pado é muito bom Falaram pra não batalhar com o tinte Porque o tinte É ruim Tá ligado Por enquanto Tá Vamos batalhar então com esse cara Beleza Já Ah o tinte Conseguiu Tá ligado O tinte Recebeu o bagulho A gente batalhou com o venousor Só que o tinte Aqui recebeu A maioria do XP É XP que chama né Boa Conseguimos galera Tamo pôr no nosso Pokémon Já Vamos lá Vamos continuar Vou usar esse ataque Porque eu achei ele o melhor Tá ligado Conseguimos galera Derrotamos o cara Ó Já foge né parceiro Vamos com esse cara agora Ah não Foi sem querer Aqui Acertei Não Não acertei Velho do céu Quero acertar você Filho da mãe Ow Ow Só cabeça então Vai Não consigo acertar ele não galera Não tô conseguindo acertar Ele não Beleza Tudo bem então De boa Tranquilo Tá Tranquilo Tá favorável Vamos continuar então aqui Abrindo os meus Lucky Blocks Vindo se a gente encontra a Dima né Ó Isso aqui é um Lucky Potion normal né Um Lucky Potion Exatamente Vamos lá Quartzo Oh Vou levar quartzo cara Pra enfeitar a nossa casa Qualquer coisa Né Vamos jogar o que fora Vamos jogar esse botão fora O botão serve pra fazer É Pokebola Porém Porém Não vou precisar muito dele Depois eu faço qualquer coisa O botão é muito fácil de fazer Beleza Isso aqui tá bom Vamos continuar abrindo Lucky Blocks Opa Vem um cara encantadão aqui Olha que filho da mãe A Legendary Uhul Desert Hills Biome Calaca Spawnou um Legendary Hein galera Spawnou um Legendary Só que o ruim aqui tipo Não tem muito o que fazer Mano eu acho que esse Eu acho que esse Pokémon aqui é bom Na real galera Porque eu já vi várias vezes ele Eu acho que eu vou pegar ele Eu acho que eu vou pegar ele Qualquer coisa dá pra colocar no computador Não dá Dá Então eu vou pegar ele velho Cadê minhas Ultra Balls Cadê Aqui velho Tá na minha frente Ó Pocão Ah é pão Tudo bem Tudo bem é pão Vai vamos dar um desconto pro Poké Vou pegar esse Pokémon aqui galera Quero pegar Ô filho da mãe Volta aqui filho da mãe Aí Vamos ver se a gente consegue pegar ele Ó Ó Ah não Vai de novo Vai de novo Vai de novo Vai de novo Filha da mãe Pronto Vamos ver se a gente consegue Vamos ver se a gente consegue Vai Boa moleque Conseguimos capturar Conseguimos capturar galera Conseguimos Beleza Só que o ruim é que agora Tipo Tá cheio Uma bagulha Então eu tenho que achar Um computador Pra descarregar Então vamos lá Olha aquele Aquele Pokémon Velho Acho que ele não é bom não Acho que ele é só um Pokémon normal Caraca Que fofinho Esse daqui velho Ah Você quer tretar Você quer tretar Então vamos Vai Só que eu acho que ele é forte demais Pra mim Acho que ele é forte demais Pra mim Acho que ele é forte demais Pra mim Mas tudo bem A gente consegue matar ele Vai 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 que a gente consegue Matar ele galera Boa moleque Consegui 1100 de XP GG 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 Boa Galera Esse vídeo vai ficando por aqui 15 minutos de vídeo É bastante né Espero que vocês curtam mais ainda Cada vez mais vídeos Mais longos dessa série Beleza Então galera Esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigada a todos vocês que assistiram Se você gostou Deixa o like Favore e se inscreve no canal Que é muito importante E as minhas redes sociais Todas estão na descrição Não se esqueçam de comentar aí Que eu pedi Sobre Sobre se os meus Pokémon são bons Sobre se Pra que serve o disco Se ele serve pra mais alguma coisa E também deixem ideias aí Do que eu posso fazer No próximo episódio Eu vou escolher mais uma pessoa Pra citar o nome aqui Das ideias mais legais Que eu tive Beleza Então basicamente isso galera Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui Um beijão a vocês e Falou